Eu vim devagar Só me quero ouvir Fim de não me importar Sorrir Ao ouvir-te falar Palavras que por dentro Estavam a matar E como eu ainda Não te esqueci Chuva cai em mim Porque só assim Eu vou poder chorar Sem ninguém notar Chuva cai em mim Porque só assim Eu vou poder sofrer Sem ninguém saber Sua cai em mim Não deixei Não deixei Que ficassem a pensar Que eu ia ser capaz Esquecer e perdoar Não deixei A porta atrás de ti E se vai Eu fico, boy Recomprimento em ti E como eu ainda Não te esqueci É assim Chuva cai em mim Chuva cai em mim Porque só assim Eu vou poder chorar Sem ninguém notar Chuva cai em mim Porque só assim Eu vou poder sofrer Sem ninguém saber Chuva cai em mim Chuva cai em mim Porque só assim Porque só assim Eu vou poder sofrer Porque só assim Sem ninguém saber Chuva cai em mim Chuva cai em mim Chuva cai em mim Chuva cai em mim Obrigado.